Mais um preto leto, casando aquele cavalo de letra Toda quinta-feira tem a gente menino soltando aqui E muita gente casando, não é possível Agradecer a presença dos demônios Obrigado seus demônios, terem vindo Esse é dividido meu coração Sinceramente me pedi Tem certeza, né? Tem certeza E hoje a minha vista é aqui E o casamento não vai ganhar E hoje tem me apaixonar E hoje tem me festejar E vem você me possuir Ensinar que o amor Nos colher antes de chegar Precisa de mim E eu vou Me preparar Pois amanhã vou me sentir A direção E eu vou seguir O coração É Se você promete de margar O meu compromisso quer se cancelar Esse casamento é em adalem-se E eu vou me sentir Não, 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 não É Se você promete que vai me amar O meu compromisso é o meu coração Como uma noite cheia de prazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Vem comigo, amor Quando eu vim Me abatei Eu preciso ser o meu Sonhando do sol A meia do ar Eu acho que o mês do céu Eu já vou ser o meu Vem a flor Vem prazer Vem a paixão Vem a conhecer Deus é lindo da vida Vem prazer E o vestido traçou Pra nunca mais ver Te amo e não tem jeito 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 Beleza Te amo e não tem jeito Te amo e não tem jeito Fui Pois é E é Amém. Amém.